Eu me considero uma pessoa feliz por estar fazendo o que eu realmente gosto, que é estar mexendo com os bichos e estar na lida como a gente está aqui. Não é fácil, e ainda mais para a guria, porque guria tem que estar capinando, tem que estar tirando, cortando pasto, fazendo tudo. Todas as lidas que os gurias têm, a gente também tem. Eu acordo às 5h30, pego o ônibus às 7h. Chego em casa às 6h30, quase 7h. Tem que chegar em casa, tem que estudar, tem que fazer trabalho, para que no outro dia a gente possa estar com tudo pronto. Mas eu me sinto feliz de estar fazendo isso. É uma coisa muito boa essa convivência, porque como a gente passa o dia todo, todo mundo acaba conhecendo todo mundo. Eu acho que o gaúcho se interessa muito pelas coisas que ele tem por aqui e vai atrás do que ele quer. Se ele quer uma produção melhor, ele vai lá e vai atrás. Se ele quer uma genética melhor, ele corre atrás daquilo. Mas se a pessoa que está aqui é isso que ela realmente quer, ela supera as dificuldades e segue em frente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL